Olá, amantes criativas! Eu vim no vídeo de hoje trazer para vocês o meu sistema de acompanhamento financeiro no Notion. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse acompanhamento financeiro e vou disponibilizar esse template exatamente do acompanhamento financeiro para você poder criar o seu próprio. Então, tem um link na descrição desse vídeo mostrando exatamente como é que você vai acessar esse template financeiro e criar uma cópia para você. Por que eu criei esse template financeiro para mim? Eu usava um aplicativo, que é um aplicativo muito bom, eu adoro esse aplicativo até hoje. O nome dele é Wallet, mas eu não gosto da ideia de ter muitos aplicativos, um para cada coisa diferente. O quanto mais eu conseguir mesclar tudo em um aplicativo só, ou o máximo possível que eu conseguir, eu vou fazer isso. Por isso que eu amo o Notion, porque eu consegui mesclar muita coisa nele. Eu consegui mesclar o meu aplicativo de anotações, o meu aplicativo de gerenciamento de tarefas, o meu aplicativo de registro de ideias. Eu consegui mesclar agora o financeiro também e eu faço várias outras coisas no Notion também. Então, o quanto mais eu consigo colocar dentro do Notion para mim é ótimo, porque eu fico com um aplicativo só, o meu foco está ali e eu não preciso ficar migrando de um aplicativo para o outro, pegando informação de um lugar para o outro, tá? Então, por isso que eu criei esse template, né? Para eu poder trabalhar nessa mesclagem de todas as minhas informações e não ficar espalhada entre vários aplicativos diferentes. E aí, eu também adaptei esse sistema porque é aquele negócio, né? Você acha um aplicativo excelente, acha ferramentas excelentes, mas às vezes você sempre tem aquela vozinha. Se tivesse essa função, ou se isso fosse assim, ou se eu pudesse fazer isso, seria melhor. Então, a minha vida é um resumo desse negócio, porque eu sempre quero modificar alguma coisinha. E no Notion, eu tenho uma habilidade de personalização incrível. Então, eu preferi criar o meu no Notion, porque eu consegui personalizar algumas coisas específicas para mim. Vou mostrar para vocês como é que esse template funciona, como é que você pode editar o seu próprio template e começar a fazer o acompanhamento da sua vida financeira, que é essencial, gente. Nossa, depois que eu comecei a organizar financeiramente a minha vida, alguns anos atrás, mudou completamente. Nunca mais faltou dinheiro, nunca mais eu tive problema de comprar alguma coisa que eu queria, porque estava tudo 100% organizado. E recomendo, organize em sua vida financeira. Então, sem muita mais demora, vamos ver lá como é que funciona esse template, como é que você pode usar ele para você. Esse aqui é o template que você vai adquirir clicando no link que tem aí na descrição desse vídeo. E ele vem exatamente assim para você. Eu já preenchi com algumas coisinhas só para você ver como funciona. E aí você vai poder modificar, deletar o que tem aqui e botar as suas informações, né? Tem essa partezinha aqui de comentário com alguns links básicos, né? O link para esse guia completo de personalização e um link para o template, caso você queira ver uma versão atualizada do template e ver se tem alguma coisa nova. Tem esse link aqui para você. E aí o template do FinDash, ele se divide em duas grandes partes, né? Essa primeira parte que é o Financial Tracking, o acompanhamento financeiro todo. E essa segunda parte que é a lista de desejos. A parte do acompanhamento financeiro, por onde a gente vai começar, ela tem três sessões. Temos uma sessão de balanço, uma sessão de bancos e uma sessão de calculadora com o registro. A calculadora aqui, ela está aqui porque uma coisa que eu percebi enquanto eu estava usando os meus gerenciadores financeiros, seja em aplicativo, seja aqui no Notion, é que às vezes eu preciso fazer alguns cálculos, verificar a diferença entre os balanços. E aí eu coloquei essa calculadora aqui justamente para isso, para poder ter um acesso rápido a essas contas. Eu só venho aqui e faço o cálculo rapidinho. E são coisas simples, é somar ou subtrair um balanço de outro para ver se a conta está batendo mesmo. Coisa desse tipo, ou fazer a diferença para ver quais foram os rendimentos do mês, enfim. Então, tem a calculadora aqui de referência básica para a gente poder usar. Na parte de registros, esse é o banco de dados que a gente vai usar para fazer o tracking, fazer os registros diários do que é que a gente gasta. Mas antes disso, deixa eu mostrar esse dashboard para vocês. Aqui no meio a gente tem a parte de bancos, que são as contas. Então, aqui eu botei três exemplos de contas básicas. Você pode incluir mais clicando aqui em New, e aí você pode criar suas contas. Você pode vir aqui em cada um desses bancos e mudar para o nome do banco. Então, Nubank, Banco do Brasil, Santander, qual for que você usa, você pode colocar aqui. E aqui, você pode editar o ícone. Então, você pode escolher um ícone diferente. Pode fazer o upload de uma imagem. Então, você pode fazer download da logo daquele banco, que é para colocar aqui para você ter organizado qual é o banco. Visualmente, fica mais fácil de você enxergar. Ou você pode ir na internet, copiar o link de uma imagem com a logo desse banco e jogar aqui. Então, o que eu faço é sempre pegar uma imagem aqui da logo do banco e deixar todo organizadozinho, tá? E aqui dentro você tem as propriedades do banco. Primeiro, qual o tipo de conta, né? Corrente, poupança, dinheiro, investimento, salário, enfim. Você pode escolher aqui, escolher o tipo de moeda. No momento, o template só está com real, mas você pode criar aqui o template de dólar, colocar uma opção para euro, se você trabalha com essas moedas. No meu template pessoal, que está preenchido com os meus dados, eu tenho real e dólar. E aqui o status da conta, que está como ativo ou inativo. Então, você vai fazer registros ao longo do tempo para contas diferentes. E, eventualmente, pode ser que uma dessas contas você deseje fechar. Principalmente se for uma conta salário, né? Às vezes a gente muda de empresa, às vezes a gente muda de banco. E aí a gente resolve mudar, né? Parar de usar aquela conta. Então, você transfere todo o dinheiro para outra conta e para de usar aquela. Mas, porque os nossos registros vão estar associados a essa conta e você não quer perder o histórico dos seus registros, então você põe essa conta como inativa, né? O balanço dela vai ficar zerado eventualmente, porque você vai tirar o dinheiro todo dela. Mas, você põe ela como inativa. E você tem aqui os registros que vão estar lá na nossa página de registro. Você não precisa preencher nada a respeito disso aqui. Então, todo o resto, depois de status, todo o resto é preenchido automaticamente. Você não precisa fazer absolutamente nada nesse template aqui, tá? E se você não sabe mexer muito bem nisso, eu recomendo até que você não mexa aqui para não bagunçar o sistema aqui, senão você vai ter que voltar, pegar o template de novo e refazer a coisa toda. E se você está interessado em mais tutoriais para mexer melhor no Notion, a gente vai ter muita coisa a mais aqui no canal. Toda semana, às quintas-feiras, tem vídeos de produtividade. Então, eventualmente, nesse vídeo de produtividade, a gente vai ter muita coisa sobre Notion também, porque ele é a base do meu sistema produtivo. Então, se você quiser criar um novo banco, você vai clicar em novo. E ele vai abrir aqui. Você vai poder botar o nome, ícone, capas e preencher aquilo que eu falei. Agora, veja que ele já clicou aqui, já criou o formato ativo, de banco ativo. Eu vou deletar esse banco porque eu não vou usar ele agora. E vou entrar num que já existe. Então, ele já entra, se você clicar nessa visualização aqui, como um banco ativo. E o que acontece com os bancos inativos? Eu tenho aqui uma visualização data, onde você vai ter todos os bancos. Aí tem um banco 3 aqui, que eu botei como inativo. Lembrando, você pode deletar tudo isso e começar do zero as suas contas e modificar o que já está aqui. Então, aqui é só para quando você quiser criar especificamente um banco. Ele só deixa disponível nessa visualização aqui e os dados que você tem que preencher. Então, é bem mais fácil. Você pode vir aqui em new e ir criando suas contas, botando os ativos e inativos. E aí, eu tenho essa de balanço, que era o que a gente estava, né? Que ele mostra justamente essa visualização aqui. E temos a de no values, né? Se caso você quiser depois tirar um print para mostrar para um amigo como é que está funcionando e não quer que apareçam os valores, essa daqui está só com as descrições dos bancos, sem valor nenhum, tá? E aí, ó, nessa visualização aqui, você vê que tem dois valores de moeda que a gente pode usar. Você tem um que está mostrando um valor e o outro, né? Um com reloginho e um com calendário. O do reloginho significa os valores que estão disponíveis na sua conta para uso. Você já tem ela dentro do seu sistema financeiro. E o calendário significa lançamentos futuros. Então, dinheiro que você vai ou receber ou que vai ser debitado na sua conta no futuro. Então, por exemplo, eu tive que adicionar essa função porque eu uso cartão de crédito, né? Usamos cartão de crédito na vida. E você faz a compra, você só vai pagar o cartão, ela só vai debitar na sua conta o quê? Daqui a um mês, daqui a 15 dias, dependendo de quando você fez a compra. Então, eu tive que adicionar isso aqui e vocês vão ver como é que isso funciona no registro. Então, aqui ele já vai pegar tudo automático. A grande magia que acontece lá no registro, que é o trabalho que vocês vão ter que fazer de registrar, né? E aqui é tudo mágico automático. E aqui do lado esquerdo, você tem o balanço total. O que é que ele faz nesse balanço total? Ele pega os valores de todos os bancos e soma. Então, você vai ter um valor total do que você tem aí em banco. Ele tá pegando aqui os registros que eu botei de exemplo pra isso. Entrando nele, você vai ver que você tem o seguinte. Você tem essa parte aqui de accounts. Você tem o soma total e tem o total aqui. Esse total aqui, ele tá unicamente pra fazer a exibição lá, tá? Ele só pega esse valor aqui de cima que tá só em número, adiciona esse símbolozinho aqui do real pra fazer uma exibição bonitinha. E esse de accounts é o seguinte. Vamos dizer que esse daqui eu tirei, né? Pronto. Aí, adicionei lá a minha conta de cash. Aí, ela é uma conta em real também. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar mais uma conta nessa soma aqui. Ele vai somar também o valor de cash. Então, eu botei aqui, ó, total BRL. Porque é total da moeda brasileira. Se eu quiser criar um total em dólar, de repente eu tenho uma conta em dólar. Eu posso botar aqui total USD, né? Que é total em dólar. E aqui eu escolho quais são as contas que eu tenho, né? No momento, todas as contas que tem no template, elas são de real. Mas se você criar uma conta de dólar, por exemplo, vamos dizer que a cash seja de dólar. Você vai botar ela aqui e ele vai ir, ó, somando o que tem naquela conta. Por enquanto, eu vou deletar pro template não ficar bagunçado. E aí, você pode adicionar pra qualquer outra moeda, como eu falei, né? Você vai só criando ali. E aí, a grande magia que ocorre é aqui, ó, no FinData. O template de registro. Eu botei alguns registros básicos aqui, tá? E você tem essas visualizações. Você tem a visualização adicionar. Tem a visualização tudo. E tem a visualização filtro. No momento, nós estamos na visualização tudo. A visualização filtros, ela serve pra você fazer avaliação e fazer acompanhamento de bancos específicos. Você pode fazer filtro de qualquer coisa. Pro financeiro, eu percebi que o filtro que eu usava, geralmente, era o filtro de conta. Então, eu queria avaliar uma conta específica. Eu vim aqui, ó, e eu seleciono. Quero avaliar as contas do banco 2. E aí, ele vai me mostrar. No caso, não tem nenhum registro. Mas se eu botar, por exemplo, do banco 1, que a gente tem registro... Ah, ali tem, ó, do banco 2. Tem o registro mostrando ali do banco 2, na verdade. Ele só demorou pra carregar. Então, aqui eu posso ver os registros desse banco específico só. Por isso que tem essa visualização de filtro. Você também pode fazer filtros para outras categorias que a gente tem aqui na planilha que eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, a categoria de compra. Então, você comprou, você quer ver tudo que você gastou com alimentos, tudo que você gastou com beleza, tudo que você gastou com telefone e internet. Você pode fazer filtro pra isso também, da mesma forma que tem esse daqui. Por enquanto, vamos aqui pra essa visualização adicionar, que é outra visualização que a gente tem. Por que que eu tenho essa visualização adicionar aqui no template? Porque eu ponho essa linha em branco aqui em cima sempre. O que eu percebi na visualização da minha planilha é... Eu usei ela por muito tempo. Eu já tô usando ela há muitos e muitos meses, tá? Então, você vai ter várias, centenas, milhares de entradas. Porque a gente compra coisas, a gente faz, né? Esse acompanhamento aqui vai ter muita. Se você simplesmente criar, clicar aqui em Mio, ou vier aqui pro final da tabela e clicar em Mio aqui pra botar um novo registro, dependendo do tamanho da sua tabela, você vai ter que rolar muito pra poder chegar nesse registro novo. Porque ele sempre põe o registro lá no final. E aí, nessa adicionar aqui, eu coloquei essa linha em branco aqui em cima, porque eu posso só clicar nessa daqui, ó. Eu já adicionei o registro, edito todo esse registro que tem aqui. E aí, vai ficar sempre essa linha em branco, porque eu sempre vou criar um novo e ele sempre vai vir aqui, tá? Então, facilita na hora de adicionar registro. É por isso que essa visualização tem. Aí, vamos entender o que é que eu tenho em cada uma das minhas colunas aqui na tabela. Pra isso, eu vou ir no Tudo. Porque o Tudo também, ele tem, ó, outras colunas que estão escondidas lá no adicionar. O que é que tá no adicionar? Somente, ó, isso que tá aparecendo na tela pra vocês agora. Que são os campos que vocês têm que preencher. E aí, além disso, eu tenho outros três campos que não precisam ser preenchidos. Vamos lá, vamos passar por cada um que vocês vão entender o que significa cada campo. O campo Conta, você vai vir aqui e selecionar qual é a conta na qual aquele registro vai ser feito. Então, seja um registro de entrada ou seja um registro de saída, em qual conta entrou aquilo ali? Foi na conta de dinheiro, no banco 1, no banco 2, no banco 3? Você vai escolher por aqui. Você vai botar uma descrição, né? Basicamente, o que foi isso aí? O gasto 1, ah, foi plano de internet. O gasto 2, foi roupas novas. Enfim, você vai colocar aqui pra você descrever pra si mesmo o que foi aquele gasto. Esse gasto aqui, ó, do cash que eu botei balanço, é porque você vai começar a sua planilha, você já tem alguma coisa na sua conta bancária, você já tem algum valor em dinheiro na sua carteira, aí você põe aqui balanço. Então, balanço pra essa conta cash, eu botei como 100 reais de exemplo aqui, né? E aí depois vê que eu tenho aqui, ó, uma entrada pro cash, o gasto 2, de menos 10 reais. Então, eu gastei 10 reais com alguma coisa, né? Com esse gasto 2 aqui, que eu poderia dizer que foi, sei lá, um biscoito, né? Um pacote de biscoito. E aí eu botei aqui menos 10 reais, e aí ele vai subtrair aqui desse 100. Se você for lá no seu dashboard, voltar no dashboard, ó, o cash tá justamente, ó, com 90 reais. Por quê? Eu comecei o meu balanço com 100, tinha 100 reais na minha carteira, e tirei 10 pra fazer aquela compra, então, né? Ficou 90. Ele faz o cálculo já automático aqui. Aí volta lá pro registro, né? Só pra ilustrar pra vocês. Aí aqui eu boto a moeda, né? Como eu falei, você vai poder ir lá nos bancos e no... no balanço total poder identificar, né? Se é dólar, se é real, e ele faz a soma completa lá. Aqui nós temos o valor. Então, se foi um valor de entrada, você recebeu um pagamento, você põe aqui positivo. Se foi um valor de saída, você gastou, você põe negativo. Ou seja, você tirou 10 reais da sua conta. Então, menos 10, tá? E assim por diante. Qual foi esse tipo de gasto aqui, ou de dinheiro que você recebeu? Então, foi em dinheiro, foi um gasto em dinheiro, foi uma transferência, foi cartão de crédito, foi cartão de débito, foi um pagamento, foi uma entrada, um valor de entrada, um salário, alguma coisa do tipo, ou foi um rendimento de, por exemplo, poupança, investimento, coisa desse tipo. Você tem essas categorias aqui, e você pode criar novas. É só você digitar uma palavra diferente aqui, ele vai dar a opção de você criar uma nova. Então, por exemplo, vamos dizer que pagamento via web, ele dá criar web. Eu não vou criar, né? Você pode criar se você precisar. Esse de anotação é para você botar dados a mais. Então, eu geralmente coloco, por exemplo, o motivo de eu ter feito essa compra. Por exemplo, esse aqui de 10 foi, sei lá, um gasto de alimentação, ou alimentação em viagem, por exemplo. Isso me ajuda em horas de fazer a avaliação financeira, verificar o que é que eu estou gastando, onde eu estou gastando e tal. Ele me dá informações a mais aqui. Então, se não tiver nenhuma informação que você queira dar, se você já botou aqui um biscoito, um lanche que eu comprei, alguma coisa assim, se não precisar de informação a mais, você só deixa em branco. Não tem problema nenhum. E aqui a gente tem dois campos de datas. Tem o campo data e tem o campo pago. O campo data é o seguinte, é quando você fez, quando aquele registro surgiu nas suas finanças. E o pago é quando ele realmente foi executado. Então, por que eu botei essas duas datas? Antes eu tinha só o registro pago aqui, que era o que eu chamava de data, era a minha data de quando aquele dinheiro foi usado ou transferido ou o que fosse. Mas eu percebi que o seguinte, no cartão de crédito a gente compra para pagar depois, pagar daqui a 15 dias, daqui a um mês, dependendo do dia que você comprou. e aí, como eu faço avaliações semanais do que é que eu estou gastando, de como está o meu sistema financeiro, eu percebi que os balanços não fechavam. Então, eu botei aqui que gastei esses 10 reais, por exemplo, no dia, aliás, recebi esses 200 reais aqui em cima no dia 13. Recebi no dia 13, foi transferido para mim no dia 13, mas só ia cair na minha conta no dia 20. Então, o sistema, ele estava contando como se eu já tivesse esses 200 reais, mas na verdade na minha conta realmente eu não tinha, porque ele só ia cair no dia 20. E aí, foi isso que eu fiz, o dia em que eu recebi ou aviso ou fiz a compra e no dia que realmente esse gasto ou essa entrada de dinheiro ia fazer parte do meu sistema, que eu realmente ia sentir ou que o dinheiro saiu ou que o dinheiro entrou. E aí, essas duas datas aí, elas vão ser usadas ali na frente, vou mostrar já já. Mas antes, ó, eu tenho o pagador aqui, então, se eu recebo dinheiro de algum lugar, eu boto aqui quem foi que me pagou, se foi um cliente, se foi uma empresa, se foi o salário que recebi, enfim, fica isso aqui. Comprovante, você pode adicionar o arquivo do seu comprovante, eu uso muito isso. E a categoria, né, eu botei algumas categorias básicas aqui, alimentação, salário, investimento, não registrado, pode ser que você, e acontece muito, né, de, às vezes, você esquecer de registrar alguma coisa, comprou umas balas, comprou um biscoito e acabou esquecendo de registrar. E aí, no final das contas, você vê, eita caramba, tá faltando 15 reais aqui, ah, eu lembro que eu comprei um biscoito, mas eu não lembro o que é que foi o resto do dinheiro pra completar esses 15 reais. Aí você pode botar como não registrado, é geralmente o que eu faço pra eu não perder a noção do que é que eu tô fazendo, né, do que é que aconteceu com aquele dinheiro, que foi não registrado, então eu esqueci de registrar esse pedaço, beleza. Aí aqui, ó, agora tem as colunas que você não precisa mexer, elas estão automáticas. Esse cleared, o que é que ele faz? Ele vai pegar, ó, a data pago, tá, e vai pegar a data de hoje. Aí ele vai contar, peraí, essa data pago, ela tá antes ou depois de hoje? Se tiver depois do dia de hoje, ele sabe, opa, esse valor aí, ele ainda não faz parte do sistema financeiro, ainda não foi ou debitado ou creditado na conta que tá sendo dita aqui. Então, ele marca aqui, ó, se, se o valor for anterior ao dia de hoje, anterior ou igual ao dia de hoje, ele marca como verdadeiro, ou seja, ele marca o xizinho. Se não, ele marca como falso e deixa em branco aqui. Aí isso significa o quê? Aqui nessa current significa hoje, no dia de hoje, quanto vale essa entrada? No dia de hoje, essa entrada tá valendo zero, ó, ele faz o cálculo aqui e diz que vale zero. Por quê? Porque só vai aparecer na minha conta no dia 20, isso aqui. E aí ele põe aqui, ó, no to be, ou seja, o que vai ser, vai ser 200 em algum momento. Ele vai, quando for o momento, ele vai marcar aqui o xizinho automaticamente e aí esses valores trocam de lugar. Nesse caso aqui, ó, essa daqui entrou na minha conta, foi debitada na conta no dia 16. Então, ele já botou aqui, ó, atualmente tá valendo menos 10 esse valor aí e não vai se tornar nada, né, porque já foi debitado, já acabou. E por que que isso é importante? Porque é justamente isso que se eu voltar no dashboard, então a gente já terminou, né, a avaliação aqui disso, é só isso que você tem que fazer aqui. É só isso que vai funcionar aqui na sua planilha. Eu vou voltar aqui pro adicionar, né, que é onde você adiciona as suas entradas e vamos voltar aqui no dashboard, no anterior. Voltou aqui, ó, você vê, ó, o reloginho é atualmente, como tá a sua conta atualmente, é isso aqui. E pro futuro, que lançamentos futuros é o calendário, lançamentos futuros. Então, ó, vê que, ó, no banco 2 tem um lançamento futuro de 200, atualmente a conta tá zerada, mas tem um lançamento futuro de 200. Isso foi importante pra mim, pra eu saber, olha, você tá com a conta em tal situação, aqui tem mil, aqui tem zero, mas nessa conta você tem um lançamento futuro de 200. Isso pra conta de cartão de crédito e coisa desse tipo que eu tenho, né, aí a minha conta de cartão de crédito, por exemplo, vamos dizer, ela sempre debita na hora do pagamento do banco 1. Então, chega no dia de fazer o pagamento do banco, é sempre saindo do banco 1. então eu já sei que vai aparecer aqui um menos 100 reais de compra que eu fiz, por exemplo, fiz 100 reais de compra naquele mês, vai ter um menos 100 aqui, então eu sei, opa, eu tenho mil reais na conta, mas 100 reais vão ser debitados no futuro, né, em alguns dias, em algumas semanas, talvez, pra isso que tem essa visualização aqui. E aí, ó, aqui esse, o que é que ele fez? Ele pegou, né, como eu falei pra vocês, todas as contas e faz a exibição do meu total juntando todas as contas pra eu saber qual é a minha situação financeira atual. Esse é o seu dashboard financeiro. E aí, a segunda parte que eu falei pra vocês é a lista de desejos pra você fazer planejamento financeiro. Então, ó, um exemplo meu recente, né, que eu não botei os valores exatos aqui, eu só botei de exemplo, mas eu comprei um iPad novo. Então, eu fiz esse planejamento e botei aqui, ó, é um tipo de compra, né, pode ser compra, finanças, viagem, você pode botar o que você quiser, né, o reserva de emergência, por exemplo, é um tipo finanças. Botei também como exemplo aqui, a pessoa desse exemplo já precisa de uma reserva financeira de 10 mil e já conseguiu 7 mil, faltam 3 mil pra ela completar essa reserva financeira, reserva de emergência. E aqui pro iPad, ó, ele tá no tipo compra, é um preciso, pode ser preciso ou quero, né, vou botar quero aqui pra vocês verem a diferença. Então, ajuda também você a ver, poxa, eu preciso mesmo disso ou é algo que eu quero? Eu comprei um iPad novo, eu vou usar esse iPad pro trabalho, eu vou usar esse iPad pra produtividade, ele vai ser extremamente útil pra mim, vai melhorar muito a minha vida. Mas eu preciso dele? Eu não preciso, eu já tinha um tablet anterior, eu queria esse, eu queria um upgrade, eu queria um melhor. Então, eu fui, eu sou bem consciente em relação a isso, é um quero ou é um preciso? O reserva de emergência é um preciso, é um realmente preciso fazer isso. Uma reforma em casa é um preciso, precisa ser feita aquela reforma, tem ou tem algum vazamento ou tem alguma coisa que precisa ser feita, você tem que planejar. Agora, compra de um iPad, de um celular novo, a menos que o meu celular esteja extremamente quebrado, extremamente velho, a compra é um quero, tá? Então, essa compra do iPad era uma compra de quero. Apesar do meu tablet anterior estar bem defasado e tudo, eu ainda consegui trabalhar com ele, ele estava atendendo as minhas necessidades, mas eu queria um melhor, então eu botei aqui como quero. E aí, ó, o que a planilha faz? Você tem aqui o valor, né? O resto aqui é bem explicativo, né? O tipo, o motivo, o progresso, ele faz automaticamente, não precisa mexer, tá? O moeda, eu botei aqui como real, você pode adicionar outras moedas também, né? E aqui você tem o valor, né? Quanto custa para eu chegar nesse item aqui? Botei aqui um valor qualquer de 6 mil reais para você conseguir o seu iPad. E aí, quanto já está salvo? Aqui está salvo 6 mil reais. Aqui ele faz o cálculo. Quanto falta adquirir? Nada, porque, né, de 6 mil eu já tenho 6 mil, acabou. Aí eu venho aqui e ponho, ah, em que data eu consegui isso? Ah, eu consegui no dia 6. Massa, está aqui no dia 6. E aqui, ó, em status, eu posso vir em comprado, se eu já comprei. Se eu não comprei, eu deixo aqui, ó, para eu ver, olha, eu já tenho tudo que eu preciso para isso. Aí eu venho aqui, quando terminar ele vai pôr, eu ponho comprado, e o filtro aqui já está programado para não exibir o comprado e nem o cancelado. Por que que tem um cancelado aqui? Porque é aquilo que eu falei, seja bem consciente em que você coloca o que é quero ou o que é preciso, ou outra categoria que você decidir botar aqui. Por quê? Porque você vai vir aqui e pode planejar, eu posso botar aqui, ó, planejamento. E aí no planejamento você avalia, cara, eu preciso realmente comprar esse negócio? Eu quero realmente comprar esse negócio? Eu devo realmente comprar esse negócio? Se não, você pode botar aqui um cancelado, tá? E aí, você não precisa deletar o registro. Eu não gosto de deletar as coisas, eu gosto de deixar registrado, né, vir um diário do que você estava planejando na vida. E o andamento está em andamento, o comprado foi comprado e ele some também, e o planejamento está em planejamento para você fazer. Ou às vezes você não viu ainda qual era o valor, né, essa opção está em branco, aí você deixa lá no planejamento em branco. E aí, ó, essa barra aqui, ela vai pegando também esses dados, né, o que foi que você já salvou e o quanto custa no total e vai dizendo, olha, você está a 70% de atingir esse objetivo. Isso aqui é bem legal, que é um bom motivador visual para você. E quando você consegue, ele mostra aqui, ó, a figurinha do bonequinho fazendo festa e um conseguiu. isso também, ó, equação já pronta, está tudo programado aí para ser automático para você. E aí, ó, temos a visualização atual, que como eu falei, ela esconde tudo que foi comprado e tudo que foi cancelado, porque se já foi comprado e já foi cancelado, você não precisa mais ver isso, né, já foi. E aqui o tudo, ele mostra todos os dados, né, então se você quiser um histórico de tudo, está aqui certinho para você. Então, essa parte da lista dos desejos é muito importante, porque, tipo assim, você faz todo o seu planejamento, faz todo o seu acompanhamento, mas você vai usar aquele dinheiro para alguma coisa. Então, é interessante você ter aqui, né, os seus objetivos, a sua motivação de por que você está organizando tudo isso aqui. Por isso que eu botei esse pedaço aqui e eu uso absurdo desse template, amo meu templatezinho, e estou dando para vocês agora. Então, façam bom uso, modifiquem o que precisarem. Se tiverem sugestões, se tiverem feedback, pode postar aqui nos comentários desse vídeo, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, tem o meu site aqui onde vocês podem encontrar as formas de contato comigo, o e-mail, redes sociais, da melhor forma que você achar de entrar em contato comigo. Espero que vocês façam bom uso desse template financeiro. Eu vejo vocês em um próximo vídeo, e até lá, mantenha-se criativo. Tchau. 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 Tchau.